Fala galera, ligado aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Hélito Arruda, se você não me conhece sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Vamos lá, começando mais um vídeo aqui no Panorama Botafoguense pra falar de toda essa balbúrdia que aconteceu aí nesse dia 1º de abril, cara, o dia da mentira e surgiu aí, possíveis mentiras no noticiário do Botafogo, a coisa ficou feia hoje em relação ao treinador Arthur Jorge, o que aconteceu? Arthur Jorge, segundo as informações aqui do Brasil, está fechado com o Botafogo, já tem seu contrato garantido aqui, o Botafogo vai pagar 4 vezes mais do que o salário dele lá em Portugal, toda essa notícia a gente esperando a chegada do treinador aqui nessa terça-feira ao Rio de Janeiro e aí a imprensa portuguesa hoje começou a noticiar que a situação não teria andado mais, segundo informações lá da imprensa portuguesa, a gente até noticiou aqui que a multa recisória dele era de 10 milhões de dólares, surgiu a informação que o Botafogo pagaria 2 milhões e agora a imprensa portuguesa começou a dizer que esse acordo não estava fechado, que o valor da multa, o Braga iria pedir os 10 milhões de reais, teve até alguns jornalistas de lá que disseram que a negociação tinha emperrado, tinha sido encerrada e que o Arthur Jorge não viria mais ao Botafogo. Essa foi a grande polêmica do dia. E aí, claro, a gente vai também colher algumas informações, vai buscar algumas notícias e aí o meu amigo Matheus Medeiros e o Bernardo Gentili que estavam em live no canal do Medeiros simplesmente colocaram o John Textor ao vivo no canal do Medeiros. E aí, meu amigo, a gente teve muita explicação sobre esse caso, a gente teve muita notícia importante sobre essa situação. a principal de todas é, claro, quando o John Textor afirma que o valor da multa já foi pago e que o contrato já está assinado com o Arthur Jorge. Então, essa é a informação principal, confirmando a informação que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, confirmando as informações que a gente tinha vindo do Botafogo, que de fato o Botafogo está acertado com o Arthur Jorge e só espera ele chegar aqui ao Rio de Janeiro para iniciar o seu trabalho. A gente já comentou aqui, né? A ideia é que na próxima quarta-feira ele já esteja lá no estádio Newton Santos assistindo o jogo e aí quinta ou sexta-feira já possa começar o seu trabalho efetivo com o grupo do Botafogo. Então, o John Textor confirmou isso. Até vale ressaltar, eu apurei lá com pessoas lá em Portugal, né? Como foi noticiado, o Botafogo deve pagar quatro vezes mais o salário dele em Portugal. As segundas informações que a gente obteve aqui, o Arthur Jorge ganha entre 300 e 400 mil euros anuais lá em Portugal. Então, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui qual é o possível salário dele no Botafogo. O valor é até mais baixo do que o Botafogo já pagou para alguns treinadores aí ultimamente, né? Que já passaram por aqui, principalmente o Luiz Castro e o Bruno Laje. Então, segundo o John Textor, tudo acertado, tudo assinado, multa já foi paga. Aí vale uma rendificação aqui em relação ao valor da multa, né? Que a gente até comentou aqui, alguns disseram e disseram em relação à multa. E o Textor acabou até corrigindo essa questão. O Botafogo vai pagar um milhão de euros para o Braga, certo? E aí teria algumas betas ali serem traçadas no contrato. Se acontecerem de o Arthur bater essa meta aqui no comando técnico do Botafogo, o Braga poderia receber mais dois milhões de euros. Então, é essa informação que foi passada, que foi falada. E então, a gente segue no mesmo caminhar que estávamos em relação ao treinador, né? Esperando a chegada do treinador aqui no Rio de Janeiro para começar o seu trabalho com a equipe do Botafogo. Mesmo após todo esse disse-me-disse lá da imprensa portuguesa, que realmente deixaram todo mundo aí com medo, com dúvida. Mas o John Textor esclareceu muito bem, mais uma vez, o belíssimo trabalho do Medeiros e do Gentili, né? Lá na live no canal do Medeiros, que colocaram o John Textor ao vivo. E a outra situação ali... O Textor falou algumas situações importantes, mas a outra grande bomba foi em relação à possível manipulação de resultados, né? O Textor vem focando, podemos dizer assim, um pouco em relação a essa questão. Então, tem aí a possibilidade de ele levar algumas provas, tem o famoso áudio que ele tem, né? De arbitragem e tudo mais. Só que dessa vez o Textor foi mais para cima. O Textor afirmou na live que o Palmeiras vem sendo beneficiado em jogos, pelo menos nas últimas duas temporadas. Isso é uma afirmação gravíssima do John Textor. Segundo ele, essa situação está andando na justiça, né? A gente sabe que o Textor já falou em alguns momentos que ele não pretende apresentar provas no STJD e tudo mais, que ele pretende apresentar na justiça. O Ministério Público já estava acima disso. E o Textor afirmou que tem essa situação envolvendo o Palmeiras. Então, assim, bem grave o que o Textor falou. Ninguém perguntou isso a ele, né? Durante a live, nem o Medeiros, nem o Gentili perguntaram. Ele simplesmente soltou essa, uma bomba que evidentemente já está repercutindo aí na grande imprensa. Daqui a pouco, provavelmente, o Palmeiras solte uma nota oficial também sobre esse tema. Então, uma bomba muito forte que a gente vem acompanhando essa situação aí. Segundo o Textor, algumas provas serão apresentadas aí ao Ministério Público, provavelmente, né? E, como ele disse, o Palmeiras estaria sendo beneficiado. Inclusive, ele até mencionou que aprendeu com o ano passado e tudo mais, e que esse ano não teria nada em relação a armar resultados contra o Botafogo. Então, foi essa a explanação do Textor, muito pesada, muito forte, e que, sem dúvida alguma, vai gerar uma repercussão gigantesca. E eu estou esperando já a nota oficial do Palmeiras e da Leila sobre essa fala do Textor, que foi realmente, assim, bombástica você falar que está havendo resultados, de manipulação de resultados para um grande time do futebol brasileiro, como é o Palmeiras, né? Um time, sobretudo, multicampeão nos últimos anos. Bom, vamos aguardar para ver o que o Textor, de fato, pode apresentar. Mas, a grande notícia, a notícia que realmente, verdadeiramente, verdadeiramente importa ao torcedor do Botafogo, é a confirmação do acerto com o Arthur Jorge. Então, segundo o Textor, mais uma vez, o valor da multa já foi pago, né? A multa era de 10 milhões, houve um acordo para pagar um valor menor, né? Principalmente devido à possibilidade do Arthur já sair do Braga, né? No fim da temporada. Ele não deveria continuar a pular, apesar de ter renovado o contrato recentemente. Então, segundo o Textor, esse valor está pago. Segundo o Textor, o contrato já está assinado, inclusive por parte do Braga. E ele até mencionou que a relação com o Braga foi muito boa, e ele espera manter uma boa relação com o Braga para possíveis futuros negócios com a equipe portuguesa. Então, o Textor está confiando nisso. Eu acho que, se de fato está tudo assinado, como afirmou o Textor, não teremos problema, né? Se acontecer algum problema, o problema será por conta da equipe do Braga, né? Porque se tem pagamento de multa, estabelecido um valor de multa, o pagamento é realizado e contrato assinado, e o Braga não cumprir com o acordo já estabelecido, aí, meu amigo, quem vai ter um problema muito grave é a equipe portuguesa, de fato, que vai passar por um problema sério, se de fato isso acontecer. Mas, como a gente disse, é notícia da imprensa portuguesa, daqui a gente não tem essas informações. Inclusive, antes do Textor falar, eu também tinha procurado algumas pessoas aqui do Botafogo para saber. A informação é que o Botafogo não tinha sido notificado de absolutamente nada, mesmo com a fala lá do pessoal lá de Portugal, né? Muita coisa foi falada no dia de hoje. A informação que se tinha é que o Botafogo em nenhum momento recebeu alguma notificação, alguma novidade sobre esse assunto do Braga, em nenhum momento ninguém do Braga ligou para o Botafogo e falou, ó, vai ter que pagar mais a multa ou algo do tipo. Então, fica aqui as informações que temos no Rio com outras informações que existem lá em Portugal, que são bem divergentes ao que a gente está sabendo aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar, então, vamos ficar de olho. A equipe do Braga, né, a gente está jogando, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, parece que está até vencendo o jogo, daqui a pouco a gente deve ter uma entrevista coletiva por lá, vamos ver se o Arthur Jorge vai comentar sobre o assunto. Ah, detalhe importante, o Texto afirmou que meia hora antes do jogo ele estava no telefone com o Arthur, o Arthur falou que está tudo certo, está tudo acordado, e ele vem ao Brasil, ele vem comandar o Botafogo. Então, mais um ponto aí, é importante que o Texto revelou. Vamos ficar de olho, meu amigo. A novela aqui, quando acaba, ela tem sempre o capítulo extra, mas parece que o final, de fato, vai ser feliz e o Arthur Jorge chega aí para o Botafogo nessa semana para começar esse trabalho por aqui. Mas vamos ficar atentos, vamos ver se vai ter mais novidades, se mais coisa vai sair lá da imprensa portuguesa e se o Arthur vai falar alguma coisa, principalmente nessa coletiva pós-jogo lá em Portugal. Beleza, rapaziada? E aí, o que vocês estão achando dessa novela, rapaziada? Acho que vai dar o final feliz mesmo? Acham que o Arthur Jorge vem mesmo ao Botafogo? O Texto foi categórico ali afirmar que está tudo acertado, tudo pago, tudo assinado. Vamos ver as cenas desses próximos capítulos em relação ao treinador do Botafogo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e participa com a gente. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu! E aí E aí